Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, mais um vídeo aqui dessa nossa primeira temporada abrindo Kinder Ovos aqui com vocês, tá? Lembrando que serão 100 dias sem Kinder Ovos, sem brinquedos diferentes aqui junto com vocês. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo de hoje. Hoje a gente trouxe mais um Kinder dessa vez Kinder Joy, tá? Da edição Funko. Lembrando mais uma vez que até hoje a gente não conseguiu tirar nenhum brinquedo bacana dessa coleção. Nunca a gente conseguiu um Funko, por exemplo, e já temos vídeos abrindo Kinder Funko aqui no canal, ó, de muitos anos atrás. Inclusive, se você ainda não viu, corre, comente, curte aqui e vá procurar esses vídeos, tá? Porque tem muito vídeo abrindo Kinder Joy Funko aqui pra vocês. Beleza? Deixa eu mostrar aqui a caixinha do lado, olha. Aqui são os personagens em 3D, tá? Aqui nós temos as pulseirinhas, que nós já tiramos duas pulseirinhas. Nós temos também os chaveiros e aqui o que parece ser um cadeado. Aqui na frente nós temos o 3D, tá? E aqui também nós temos algumas edições. O cadeadinho e o chaveiro em formato, acho que de snowboard. Nós já temos dois desse, já tiramos repetido. Então, a ideia é torcer pra que o que a gente for abrir hoje não seja laranja mais um repetido, tá? Olha, vou abrir aqui. Nós temos um azul e um laranja. Eu vou começar pelo laranja. Lembrando que a gente abre um e guarda o outro pra próxima, pro próximo episódio. Tá? Então, deixa eu deixar aqui do lado. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Kinder Joy Funko, tá? Esse aqui tem a borda laranja e nós temos aqui um personagem. Ó, basicamente, ele chacoalha um pouco. Eu não sei se faz sentido, assim como foi com Harry Potter, tá? As pessoas falaram que se chacoalhar e fazer barulho é porque o personagem é um 3D, é um Funko. Mas, até hoje, a gente não conseguiu tirar nenhum brinde bacana dessa coleção. Então, deixa eu abrir aqui. O chocolate, vocês já sabem, estão cansados de saber, afinal, a gente deixa de lado. Porque o que vale pra nós é essa parte aqui, ó. que vem com o brinquedo. Tá balançando um pouco, não muito. Mas, enfim, a gente já até perdeu as esperanças de pegar um brinquedo bacana, seja de qualquer edição de Kinder Funko. ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Mais um chaveiro. Tá? A gente já tirou um desse antes, só que o... o papelzinho ali, o chaveirinho, ele é laranja. E dessa vez foi um azul. Ó, tá aqui, não sei se vocês conseguem ver. Pessoal, é isso. A gente sempre falou, eu sempre falei pra vocês, entre todas as edições de Kinder Ovo, Kinder Funko, é a que eu não quero mais gastar dinheiro, tá? A gente só traz essa edição pra não ficar uma coisa muito repetida com as outras edições, beleza? Então, por isso, a gente sempre tá trazendo Kinder Funko aqui pra vocês. Mas, quando acabar essa temporada, eu não vou mais adquirir essa edição. Porque a gente nunca tem sorte comprando essa edição. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, mais uma vez. É aquele formato de chaveiro. Eu não sei bem se isso aqui é realmente um chaveiro ou... Acho que eu coloquei ao contrário. Ou o que que seria isso daqui, tá? Mas... Eu não acho que vale a pena, tá? Sinto muito. Desculpa as pessoas que... Gostam dessa edição de Kinder Ovo, tá? Da edição Funko. Mas eu acho que a edição Funko é a edição mais capenga que tem. É a edição mais chata de todas que tem. Então, assim... Pagar 20 reais na caixinha pra vir esse tipo de brinquedo... Não recomendo, tá? Se vocês vão aí no mercado adquirir alguma edição... Não recomendo que vocês comprem, que vocês levam a edição Kinder Funko. Beto, qual que é a edição que você recomenda então pra gente? Pessoal, Kinder Natums é muito bacana, tá? E Kinder Space. Beleza? Dito isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, que é o arrobaqgdobeoficial. Por lá a gente sempre deixa dicas e sugestões e temas para os próximos vídeos, ok? Forte abraço. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Por hoje é só. Valeu! E já sabe, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Temos vídeos abrindo Kinder Ovo todos os dias. Fui!